O Plano Estratégico Ancião 2030 e a visita de uma comitiva de mosteiros em Cabo Verde a Ancião são dois temas que destacamos nesta edição. O município de Ancião já tem em marcha o Plano Estratégico Ancião 2030, que tem como principal objetivo criar as bases para o desenvolvimento integrado e sustentável do Conselho. No passado dia 22, o Centro de Negócios de Ancião, no Parque Empresarial do Camporês, foi o local escolhido para três encontros com os grupos de trabalho que foram criados para esse efeito, encodrados nos temas competitividade económica e empresarial, turismo e recursos endógenos e coesão social e qualidade de vida. O município de Ancião já tem em curso a sua estratégia local de habitação. Após a aprovação da proposta, na última reunião da Assembleia Municipal de Ancião, que decorreu no passado dia 25 de fevereiro. Trata-se de um projeto que tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do setor habitacional do Conselho e que irá consistir na prática num programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais. Na passada quarta-feira, Ancião recebeu uma comitiva proveniente de mosteiros, em Cabo Verde, localidade geminada com Ancião desde 2015. A recepção decorreu no Salão Nobre do Espaço de Conselho. Estamos dispostos e queremos, efetivamente, abrir parcerias e canais de aproximação dos dois povos, aproveitando também os conhecimentos que mosteiros e o povo cabo-verdeano nos têm para dar, mas também colabando para mosteiros e para Cabo Verde as experiências que temos vindo a realizar ao longo destes anos e que poderão ser também importantes partilhar. A Ancião tem sido um parceiro estratégico de desenvolvimento do município dos Cheiros. Aliás, eu tenho defendido que é urgente nós inaugurarmos um novo paradigma de cooperação entre os municípios que se deve estribuar, sobretudo, na partilha de experiências, de know-how, de conhecimentos e de boas práticas em matéria da governança municipal. Sei que aqui em Ancião há muito boas práticas em matéria de cooperativas agrícolas e nós, em Cabo Verde, particularmente no município dos Cheiros, estamos a procurar dar um salto qualitativo nesta matéria. fogo e município dos Cheiros têm muitas potencialidades nos setores da agricultura e da aquária e nós queremos promover uma agricultura de mercado que seja comerciadora de riqueza e, sobretudo, emprego para a juventude. Estamos, neste momento, os dois municípios a dar visibilidade e dimensão a esta dimensão também pela construção de duas infraestruturas, como em Ancião, com a rua Cidade de Mosteiros, que não está terminada ainda, como eu já disse, não está terminada. Estamos também numa fase de decisões para a aquisição do terreno que possa fazer a ligação, irá fazer com que a ligação do início da rua de Mosteiros vá entroncar na avenida a doutora Francisco Sá Carneiro e foi-lhe dado nota também que em Mosteiros, portanto, está tudo preparado também para se iniciar a construção da Praça Ancião. Na passada sexta-feira, as crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do Conselho de Ancião tiveram o seu destino de carnaval escolar, numa versão mais concentrada nas imediações de cada centro escolar. Amanhã, quando forem 17 horas, vai ser inaugurada no Centro Cultural de Ancião a exposição Tip Frankfurt, de Peter Kasper. Trata-se de uma mostra organizada pela Associação Artística Inquieta Aresta e que irá manter-se aberta ao público até 30 de abril de terça a sexta-feira, entre as 14 e as 17 horas. Nos próximos dias 12 e 13 vai sair para os trilhos mais uma edição do Terras do Ancião Ultratrail, prova dinamizada pelos Ancibikers em parceria com o município e que integra o Campeonato Municipal de Trail de Ancião. Na tarde de sábado irão ser percorridos 3 km do Trail Kids. À uma da manhã de domingo será dada a partida para os inéditos 57 km e às 9, 9h15 e 9h30 terão início os 30, 18 e 10 km respectivamente. Este mês, no próximo dia 23, há uma nova emissão da rubrica mensal Viagens na Minha Terra que o Ancião TV produz em colaboração com o Turismo de Ancião. Desta vez o tema será Plantas Comestíveis do Campo para a Mesa em que iremos poder acompanhar a preparação de um prato que terá um ingrediente principal muito especial e também contamos provar, claro. Quase a finalizar o 1º Jornal de 6º de Março ficam as habituais previsões sobre o estado do tempo para a Ancião amanhã e domingo. Tenham um excelente fim de semana. Tchau. 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 Tchau.